O Brasil Nacional, só pra mim, ó, nem parece aquela milhares de pessoas que tinha aqui. Aí. Só eu e Deus. Aí. Cinco e... Cinquenta e cinco. Cinco para as seis. Olha aí a maravilha. Privilegiado estar na casa de Deus na hora dessa. Aí. Vale do Paraíba, aí. Top. Olha o silêncio, a calma dessa cidade, ó. Aí. Aí. Tem coisa melhor do que tá aqui? Não podia me mexer nem pra beber água aqui, ó. O pessoal, de tanta gente. Ficava até difícil beber água. Olha aí agora. Olha aí. Gosta assim. Claro que não vai ficar só eu na igreja, né? Tem ônibus chegando aí, tem daqui a pouco. O pessoal vem. Mas... Diferente desses dias. Olha aí que bacana. Tchau. Tchau.